Tá valendo, meio chicão. Vamos lá. Começa agora o programa Ultrapassagem, o programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. Eu sou Alê Navarro. Eu sou Zé Graxinha. Estamos aqui para atormentar a vida de vocês com as notícias, né Zé? É isso aí. Do automobilismo. Um automobilismo que está imperdível cada vez mais com essa volta aí desse período que nós tivemos de pandemia. Pandemia. Agora estamos voltando. Não. Não estamos voltando, Zé? Estamos, mas não tem mais pandemia. Não, tem pandemia ainda. Tem que usar máscara quando você vai para um lugar mais cheio, né? Vamos voltar. Vamos falar de novo. Senão vão cair de pau em nós. Melhor. Nesse período de pandemia que está voltando o automobilismo, né Zé? Isso mesmo. Estamos indo para os autódromos fazendo aqueles testes de Covid. Do narizinho. Do narizinho. Do que eu sou frágil. Eu sou vírgula. Opa. Não dá uma boca assim, não. Você começou a ser penetrada. Quando eu desentia essa dor, espera, deixa eu respirar. Você fez no seu narizinho. Meteram o negócio no nariz. É que cutucou o cérebro, patrão. Pois é, Zé. E essa semana eu tenho uma notícia muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Como assim? Pois é. Você vai tomar outra dedada no nariz, sabe por quê? Porque tem corrida esse final de semana da Mercedes-Charles, aqui em São Paulo. Muito bom. Autódromos de Interlagos, vamos estar lá com a equipe Sambaíba. Sambaíba. Acelerando forte esse final de semana. Muito bom. Por falar em Mercedes, Zé, Fórmula 1. Sabe o que deu? Entrou água. Não deu Mercedes, Zé. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o nosso piloto tomou um drive-thru numa bandeira vermelha, pegou patinete e saiu correndo. Eu acho que ele tem que pôr óculos. Você viu? Aham. Cara, ele não enxergou lá que o box estava fechado num safety car. Até eu vi. Zé, eu confesso que eu não sei por que ele errou, que assim, uma equipe como a Mercedes cometeu um erro ridículo desse, né? É completamente inviável essa situação. A decisão tem que ser na hora. Se ele acerta, se ele entra um segundo antes, ganhava a corrida e dá uma volta em um segundo. Pois é, mas aí quem que foi o privilegiado? Pierre, que tinha entrado Pierre Gasly, né? Gasly. Que tinha entrado no box pra trocar o pneu. Quando ele saiu, entrou no safety car, ele já encaixou em todo mundo lá. Quando todo mundo entrou no box, quem que estava ali? Em primeiro. Fez uma largadona, corridaço, né? Foi isso aí. Como é que chama o time dele? Alpha? Alpha? Tori. Tori. É isso? Não sei. Eu acho que é Alpha Tori. É isso aí? Eu acho que é, Zé. Deixa eu ver aqui, gente. Espera aí. Vamos lá. Alpha Tori. Alpha Tori, claro. E mandou bem demais. Então assim, o que aconteceu? No finalzinho, a McLaren veio chegando ali, sabe de quem? Sabe de quem? Vamos olhar aqui de novo na colinha. Do Carlos Sainz. Carlos Sainz. Carlos Sainz. Muito bem. Ele veio tentando chegar lá e não teve jeito. Não. Então a corrida terminou o seguinte. com Pierre Gaslin em primeiro, Carlos Sainz em segundo e Lance Stroll em terceiro. Parecia pódio de GP2, né patrão? Pois é. Então vamos falar agora um pouquinho de outra categoria, mas antes de falar de outra categoria, Zé, sabe o que nós não esquecemos? Não. O que nós não esquecemos, não. Sabe o que nós esquecemos? Muito bem. de falar para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Aqui embaixo. É. Se ele estiver inscrito, o que ele tem que fazer? Dar like. Não. Ativar o sininho. O sininho. Claro. E depois dar o like. Então ative o seu sininho e dê o like se estiver gostando do nosso programa. Muito bem. Esse programa é o Notícias Ultrapassadas. Ele vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas em todas as plataformas Record, Acelere, R7 e também ele vai no nosso canal do YouTube. Você entra lá programa Ultrapassagem e papai já faz tudo o que tem que fazer. Coloca lá. Ô Zé. Pode falar. O nosso piloto Rodrigo Medeiros. Rodrigão. Beijo, Rodrigão. Que na corrida passada mandou um segundo muito legal. Muito bom. Foi para a Goiânia. Aham. Vamos ver o que aconteceu com o depoimento de Rodrigo Medeiros da Superbike Brasil. Deu uma engasopada lá, né patrão? Deu, deu ruimzinho. Olha aí. Deu ruim não. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu em quarto lugar lá, ganhou em segundo. Aham. Vamos lá. Fala aí, Rodrigão. Fala, Alê. Tudo bem? Estou aqui no aeroporto em Goiânia voltando da corrida. Corrida, tive problema na largada. Aí eu consegui finalizar em P4, quarta colocação. Não foi muito bom, mas deu para somar os pontinhos. E eu estou com o meu primo aqui de Goiânia no aeroporto. Ele já está uniformizado, hein? A quadrilha Ultrapassagem em Goiânia. Beleza? Valeu, Alê. Falou, Zé Graxinha. Braço. Zé, aproveitando que nós vamos falando de Rodrigo Medeiros, que é o nosso parceiro e piloto da moto velocidade da Superbike Brasil. Aham. Quero agradecer a Ávia Lubricint, muito bom. que é nosso parceiro que é nosso parceiro também no caminhão e na Mercedes. Aham. A Up One. Up One. Condicionador de metal, o melhor condicionador de metal do Brasil. Do mundo. A Imbone. Imbone. Que está com a gente há mais de quatro anos. Quatro anos. A Gusmed. O Gusmed. O Pedrinho, que é nosso parceiro e novo parceiro em 2020. Uma grata surpresa. Beijo, Pedrinho. Especial para Sambaíba, nossa equipe da Mercedes Benchage, o Beto Fonseca e César Fonseca. Muito bem. A Eleven Blindados, o Luiz. Luiz, quero que você fique bom rapidinho para participar com a gente aqui do nosso programa. Muito bom. A Mediviva. Mediviva. Que cuida da sua saúde, né, Zé? Ah, é um remédio aqui em casa. A Consladel, que está com a gente há mais de quatro anos. CLD. CLD. Dr. Fit, que cuida da saúde dos pezinhos. Dos meus pezinhos. Porto do BBQ, que faz um churrasco especial aqui nas nossas resenhas. Os outros, porque a gente não está fazendo. a Ilumináutica, que cuida do nosso Project Car. Muito bom. Será que ele vai nos ajudar também no novo Project Car do PT? Muito bom. Vamos fazer o PT Cruz, vamos fazer o PT Cruz. Muito bom. A Corsa, que nos veste, Orlandinho. Orlandinho, beijo. Ele fez seu macacão já? Ainda não fez, meu macaquinho. Mas vai entregar um macacão bem bonito, se quiser. E a Volk Print, o Rádio, que cuida de toda a comunicação visual da nossa empresa. Muito bom. Jupi, jupi. Mandaram para a gente aqui, o Oscar mandou para a gente. Muito bem. Beijão, Oscar. Versus, 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 Na Copa Truck, que eu sou o primeiro lá da Copa Truck, que é o Oscar Manda. Carro 909. 909. Mas fizeram a pergunta, quem era melhor? Quem era ou quem é? Quem é o melhor. Aham. Tá. Beto Monteiro. Beto. Ou, adivinha quem? Felipe Giafone. Ai, patrão. Treta, hein? Aí é confusão, né, patrão? Confusão na certa. Nesse momento, é Beto. É Beto. Mas a história do Giafone também na Copa Truck é demais, né? Eu acho que o Beto, hoje, ele está com o melhor equipamento, é um piloto mais completo, tanto que ele corre em categorias no mundo inteiro. Muito bem. E desenvolvendo é um trabalho bem bacana. O Giafone, não dá nem para falar, a Fórmula Indy, tudo que ele acelerou também, ele mandou muito bem, certo? Sem dúvida. É um pilotaço. Mas eu vou ficar com o Beto. Eu vou ficar com o Giafone. Pronto. A hora que a Jabiraca funcionar, patrão, que vai entrar até o final. A equipe visual está com o caminhão redondinho ali, com certeza. Lá do Djalma, né? Pode perguntar. Não é o Djalma Fogaça, é o Djalma Piveta. Piveta. Então está lá com o caminhãozão bem redondinho. Deixa eles acertarem a Jabiraca. Mas de hoje foi Giafone versus Beto. Eu fiquei com o Beto, ele ficou com o Giafone. Empatou. E nós temos que falar o seguinte, se você tiver um versus 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 para nos passar, fale, mande a nossa produção aqui, um vídeo seu pedindo, qual você acha, o que você gostaria. Pode ser, sabe o que, Zé? Pode ser. Sabe o que? Carro com carro, pista com pista. Vamos fazer carro com carro. Categoria com categoria. Vamos pegar uma Jabiraca velha e comparar com carro zero? Ô, Zé, mas aí é... Como é que seria esse negócio? Vamos falar. Pega um carro zero, mais baratinho. Tipo o Mobi. Mobi? Mobi? Tudo que a gente comparar com o Mobi vai dar ruim, né? Vai dar ruim, mas vamos lá. Vai Mobi. Mobi com uma BM, sei lá. O Mobi custa em torno de quanto? 45 a 50 pila? Quase. Põe 50 conto. Põe 50 conto que você compra o Mobi porque não é só comprar o Mobi zero. Você vai ter que licenciar, emplacar, coisa e tal. Documento e tal. E comparar com outro carro mais ou menos do mesmo valor. Uma Jabiraca. Uma Jabiracinha que dá pra arrumar aqui na oficina. Não, mas... Pô, 50 a pau? 50 a pau e Jabiracu, né? Dá pra comprar BM, Mercedes. Eu vou pegar essa informação lá com o Luiz da Eleven. Vamos, vamos ligar. Que ele tem... Deixa desentupir o giclei lá Deixa eu falar uma coisa do Luiz da Eleven? Pode falar. Sabia que ele dá 33 meses de garantia? 33. Porque o certo que o pessoal tem que dar são... 30 dias. 90 dias. Não. É, 3 meses. 3 meses. Isso, 3 meses. Como chama Eleven, ele faz 3 vezes 11 que dá 33. 3 vezes 11. Caramba, hein? Talvez fora nada. Que jabá é 33 meses de garantia mesmo, o tricâmbio. É bom. Muito legal. Que jabá que fizemos hoje, hein? Pode depositar aí, patrão. Vamos lá. Ah, louco. Do mês que vem já. Próxima etapa. Três meses. Mas eu vou consultar sobre esse... Quem sabe isso aí vira um novo reality nosso, né? Vamos fazer. Vamos embora. Vamos testar a Jabiraca. Como é que chamaria isso aí, Zé? Vamos. Testando a Jabiraca... Ultrapassagem. Não. Não, não. Isso aí não pega, patrão. Ultra... Ultra... Teste. Ultra... Ultra teste. Ultra testando. Vamos ultra testar os carros que você quer comprar. Então fechou. Vai ser o novo programa que nós vamos fazer. Como nós estamos fazendo também o Project Car da Corujinha, nós vamos fazer o ultra teste. Muito bem. Fechou. Então fechou. Ultra teste. Vai ser um programa novo que nós vamos pegar um carro da Fiat Mobi zero de 50 pila e comparar com outras Jabiracas que nós podemos comprar. Muito bem. Certo? Fechado. Muito bom, Zé. Zé, eu queria mandar para o pessoal assistir que em breve estamos estreando o nosso reality show on board que agora é Los Brutos. Los Brutitos. Eu queria mandar o teaser subir. Fala aí com a produção. Sobe o teaser. Sobe o teaser. Vamos lá. Fala aí com a produção. Fala aí com a produção. O caminhão tem que dar pé, dá pé, dá pé, dá pé. Depois você tem que ir todos os outros. Tem que falar para ele que não é carro de baixo, de baixo. Faltou comunicação, né? Muito hora na pista, eu estava vindo bem na relargada. Vem melhorando, ele sabe de água. Ficar pingando aqui no painel. Puro água pingando. Treinar o máximo possível e fazer a corrida para ganhar a quilometragem. Estamos indo, estamos criando coragem cada vez mais. Pode descer, foi o João do Cabeçote. João do Cabeçote? Temperatura fruta. Está bom para nós. Top esse reality, Zé? Ah, patrão. Até arrepia. Rapaz, já temos quatro episódios prontos para lançar para vocês. Então estamos só fechando alguns aonde nós vamos lançar o nosso reality? Aonde nós vamos lançar? Se nós vamos lançar no cinema internacional? Opa! Podia ser, né, Zé? Vamos embora. Vamos concorrer ao Oscar de melhor ator? Como chama lá? Não tem ator, não é reality. Tapete vermelho. Como é que é lá? O Oscar? O Oscar? É. Já pensou? O capacete de ouro já estava bom, né? Capaceteco de ouro. O melhor... O pessoal da revista que faz o capacete de ouro, deixa eu falar para vocês. Nós poderíamos concorrer com o melhor reality da Copa Trunk que fala sobre caminhões em 2020. E podemos fazer outra categoria. É, eu acho que... Melhor comentarista pitaqueiro, velho de bigode branco da automobilismo. Ah, mas isso é... Vou concorrer eu e o Oscar Bezerra. O Oscar Bezerra que teve lá na Sunbib esse ano de semana com o Betão. E o amigo. Eu falei para o Betão, Betão, aí o Zé Graxinha que está aí não tinha que estar descansando no feriado, não? Era o Oscar. Era o Oscar também. Então vai lá. Beijão, o Oscar. Para você, Oscar Bezerra. Meu amigo. O programa vai ficando por aqui. Lembrando a todos que o nosso programa fala de automobilismo. E se vocês querem falar sobre o Versus 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 mande para a gente comparativos. Quem você gostaria de saber quem é o melhor piloto ou quem é a melhor pista ou quem é o melhor carro. E nós vamos entrar com o Ultra... Ultra Testando. Ultra Teste. Ultra Teste. No programa Ultrapassagem faz uma teste com um X. Com um X. É para ficar Teste. Um contra o outro. Vamos? Teste. Teste. X-T. Teste é esse contra esse. Vamos? Tá bom. Fechado. Aqui temos norma até já. Você assume tudo aí e daqui a pouco você já soltou até a vinheta aí. A vinheta. Sobe aí, pessoal. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um beijo a todos. Lembrando que esse final de semana tem corrida e quarta-feira tem uma live especial que eu ainda não vou falar com ele. Mas estamos trazendo um piloto da Superbike. Na verdade, dois pilotos. Se tudo der certo vocês vão gostar porque nós vamos falar mais sobre o Superbike Brasil nessa live. Aquele negócio que cai. só um pouquinho de moto. Aquele negócio que foi feito para cair. De moto velocidade. Fiquem com Deus. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e dê o joinha se você gostou. Muito bem. Hoje é feriado e esse programa vai no ar amanhã, terça-feira. Um beijo. Beijo, turma. Tchau, tchau.